E aí, Cobase Lovers! Você sabia que a prática da jardinagem traz muitos benefícios para a saúde mental? Já deixa seu like aqui no nosso vídeo e também fica ligado porque tem cupom de desconto escondido. O hábito de mexer com terra traz muitos benefícios para a saúde como um todo. E os jardins terapêuticos têm sido muito indicados para a manutenção da saúde mental. Além disso, existem muitas plantas que têm propriedades medicinais comprovadas e que são usadas em óleos essenciais e chás em diversas situações. E para falar mais sobre os benefícios da jardinagem na saúde mental, eu convidei a psicóloga Keila Moreira que vai responder as principais dúvidas sobre o assunto. Oi, gente! A prática da jardinagem pode auxiliar na saúde das pessoas como um todo. Existem várias atividades que proporcionam o bem-estar emocional. Um deles, por exemplo, é a atividade física, que ela faz com que o seu corpo produza endorfina, serotonina. A jardinagem, por sua vez, ela também provoca essas mesmas sensações, faz com que o seu organismo produza isso também. Mas ela te leva bastante para o momento presente. Mesmo que seja por um curto período de tempo, você deixa de lado as preocupações, as suas angústias. Isso melhora por si só a sua saúde mental. De acordo com a OMS, o conceito de saúde é o bem-estar biopsicossocial. E a prática da jardinagem pode ajudar em todos esses aspectos. Você tem contato com a terra, com o cheiro das flores, das ervas. Isso estimula todos os seus sentidos. Os benefícios do contato com a natureza para a saúde já vêm sendo estudados há muitos anos. Desde a exposição, por exemplo, à luz natural, que faz com que o seu organismo gere mais vitamina D. O contato com a terra, que faz com que você fortaleça o seu sistema imunológico. Então, esse contato com a natureza, com o verde, traz inúmeros benefícios. Já foi usado como uma técnica terapêutica para a recuperação de soldados no pós-guerra, a visita em jardins, por exemplo. Ela é bastante indicada para idosos, para fortalecer toda uma questão motora, né? Evitar artrite, artrose. Essas são as principais indicações, mas qualquer um pode praticar. E a prática por si só, ela traz relaxamento. Uma poda cuidadosa, adubagem, colher os frutos. Quando você se depara com um jardim bem cuidado, você se orgulha disso, né? E essa sensação de trabalho bem feito, de trabalho concluído, melhora a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então, essa é mais uma das contribuições da prática de jardinagem. Mãos à poda! Tudo para o seu jardim, você encontra aqui na Cobase. A gente te ajuda a se reconectar com a sua melhor natureza. Na Cobase, você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu jardim, cuidar das suas plantinhas. Além, é claro, da ajuda dos nossos especialistas para tirar todas as suas dúvidas. Faça jardinagem, cuide das suas plantinhas. Além de deixar a sua casa muito mais linda, a sua saúde mental agradece. Não se esqueça de seguir o nosso canal, seguir a Cobase em todas as redes sociais e conhecer nossas lojas, site e aplicativo. Cobase, essencial para a vida. Música Música